Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever no canal e vir fazer parte do nosso cantinho, conhecer um pouco da nossa vida. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente pra vocês, vou estar fazendo um tour pelas minhas maquiagens. Eu espero muito que vocês gostem. Lembrando que eu não tenho muita coisa, eu vou mostrar o que eu tenho e o que eu uso. Eu não vou falar coisas que eu não tenho porque não adianta, então eu vou mostrar o que eu tenho, o que eu uso, porque eu sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa simples. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Pra começar, eu guardo tudo aqui nessa necessaire. Aqui tem nem maquiagem, eu guardo tudo aqui. E daí eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Vamos começar. Eu tenho um rímel, que eu uso muito ele, eu tenho esse rímel. Tenho outro que tá no final. Tenho mais esse rímel aqui que tá no final. Daí, quando ele tava acabando, eu falei, comprei esse aqui. Eu tenho esse aqui. Vocês conseguem ver. Daí eu tenho esse aqui. Daí eu tenho esse batom aqui que eu adoro. Ele é quase um vermelho, um coral. Daí ele tem nas duas pontas, ó. Ele tem assim. E ele tem assim, em gloss também, ó. Em gloss também. Tenho mais outro desse ali, só que esse é cor de rosa. Ó, só que daí esse é cor de rosa, ó. Assim. E a mesma cor também no gloss. E eles dois são mate. Ó, esses dois aqui são mate. Aqui. Tem um espelhinho ali, ó. Aqui. O que mais que eu tenho? Tenho mais esse batom aqui que eu adoro muito. Ele não é chamativo. Deixa eu ver que cor que ele é. Não lembro que cor que ele é. Mas ele é um rosinha, mas é um rosinha bem claro. É mate também. Ó, ele é bem clarinho. Aqui. O que mais? Tenho mais esse batom aqui. Que ele é uma cor mais escura. Ó. Olha, é mais pra um uva. Cor uva. Deixa eu ver que mais que eu tenho. Tem esse aqui. Ó. Que ele é assim. Ó. Ele é bem escuro. Acho que ele é um vinho. Bem escuro. Também uso. Não uso muito, mas uso. Aqui. Tenho mais esse aqui. Que ele é bem clarinho, ó. Esse eu uso bastante. Bastante mesmo. Ele é bem clarinho. Cada vez que eu saio eu uso esse aqui. Tenho esse aqui. Que ele é um... Quase pra um laranjinha. Quase uma corzinha laranja. Mas é bem clarinho. Bem delicado também. Eu também... Ops, caiu. Que eu também uso. Tenho mais esse aqui. Que ele é um... Um vermelho bem escuro. Um vinho. Assim. Mais esse aqui. Vamos ver. Esse aqui eu comprei de revista, pessoal. Esse aqui eu encomendei de uma revista. Esse aqui também. Esse aqui também é de revista. Esse aqui, se eu não me engano, eu comprei numa lojinha lá em Santa, lá. De maquiagem. Esse aqui também foi numa lojinha, se eu não me engano. Ou foi na farmácia. Acho que foi na farmácia esse aqui. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho um fixador de maquiagem. Que eu uso bastante quando eu saio. Pra principalmente não borrar o lápis de olho. Aqui. Eu tenho um demaquilante. Pra tirar a maquiagem. Aqui. Eu não tenho pó. O pó aquele que dá cor na pele. E eu não tenho base. E nem sombra. Por que que eu não tenho? Base porque eu nunca acertei o tom da minha pele. Toda vez que eu compro, ou é muito claro. Que eu fico com a pele branca, parece um palhaço. Cada vez que eu passava. Ou é muito escuro e que não dava no tom da minha pele, né? Que eu sou morena, então daí não fechava no tom da minha pele. Ou muito claro que eu parecia um palhaço. Então daí eu desisti de comprar. Quando eu tenho uma formatura, um casamento, alguma coisa assim pra ir. Eu vou na pessoa que é profissional nisso. E pago pelo serviço dela. E faço a maquiagem lá. No dia a dia, quando eu tenho que sair pra ir no mercado. Quando eu tenho que ir em alguma coisinha assim mais simples. Quando eu saio de casa, pra falar a verdade. É lápis de olho. Iluminador que eu gosto de passar aqui nessa região. O rímel e batom. Agora ter batom, quando tem que usar máscara, a gente não usa mais batom, né? Porque tem que usar máscara. Então daí fica tudo na máscara. Então não adianta passar se ele não for mato. Tá, daí lembrando. Agora deixa eu falar. Daí eu tenho este aqui. Tá bem gasto. Ele é um rosinha bem clarinho. Brilhantezinho. Tem brilho. Tem um limpador de pincéis. Que eu perdi a tampa dele. Limpador de pincéis. Que na verdade eu quase nem ocupo. Porque eu não faço pele. Então não adianta ter limpador de pincel. Você nem ocupa muito os pincel. Só ocupa este aqui de pó. Que na verdade ele tá sujido de batom. Sujou de ficar ali dentro, viu? Tava limpo. Ó, novinho. Que eu ocupo pra passar o iluminador aqui. Aqui. Tenho esse pó iluminador que ele é da... Vamos ver que marca ele é. Da Vult. Esse pó iluminador da Vult. Acho que tá quase no final. Porque esse aqui eu ocupo bastante. Um pó iluminador. Ó. Tenho uma manteiga de cacau. Pra usar agora no inverno. Quando a minha... Minha boca tá ressecada eu passo. Tenho um lápis de olho. Pequeno. Que esse eu uso bastante. Por isso que ele tá pequeno. Tenho mais... Deixa eu ver quantos. Mais dois. Que estão tamanho médio. Tenho um apontador. Que eu uso pra apontar eles daí. Daí eu uso... Normalmente eu uso mais esse pequeno aqui. Que é o que dá certo. Ó. Daí eu aponto eles. Mas eu aponto quando eu vou ocupar. Porque se eu deixar aqui dentro. Quebra a ponta igual. O que mais que eu tenho? Tenho... Aqui. Uma pência. De fazer sobrancelha. É eu mesma que faço. Só quando eu tenho alguma coisa pra ir. E daí eu vou lá e peço pra alguém fazer. Se não é eu mesma que faço. Eu mais gosto... Daí tem essa paletinha aqui. Ó pessoal. Que eu gosto de usar bastante. Quando eu saio pra... Arrumar um pouquinho a sobrancelha. Ó. Fazer mais... Mais... Como é que se diz? Mais marcadinha. Daí eu uso aqui. Essa... Gosto mais dessa cor aqui. Esse aqui eu uso bastante. Aqui. Como eu disse. Sombra eu não uso. Porque a pele eu não gosto. Porque como eu disse. Que eu não acerto o tom. E sombra de olhos. Eu não gosto. Porque me desce tudo pra baixo. Ou eu que não sei fazer. Também pode ser. Mas eu não gosto de usar sombra. Eu odeio sombra. Só realmente. Quando tem um casamento. Uma festa pra ir. Daí eu sou obrigada a usar. Mas no dia a dia. Se tiver que sair pra uma festinha de aniversário. Se tiver... Eu não vou tá de sombra. Vou tá de lápis de olho. Batom. Um rímel. E deu. Ah. Um iluminador aqui. Como eu disse. Que eu gosto aqui. E aqueci. Não sei se é assim que você faz maqui. É o jeito que eu gosto de fazer em mim. Cada um tem um jeito. Como eu disse. Eu não tenho muita maquiagem. O que eu tenho. Eu vim mostrar pra vocês. Pra compartilhar com vocês. Então é isso. Pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse. Eu não tenho muita maquiagem. Eu tenho realmente. O que eu ocupo no dia a dia. Não adianta. Eu ter... Base. Bastante base. Eu ter corretivo. Se eu não uso. Não adianta eu ter muito. Pó. Se eu não uso. Sombra. Se eu não uso. Então assim como eu disse. Eu tenho que realmente. Eu uso. Tanto como eu disse. Eu comprei base. Já não deu certo. Eu já não comprei mais. Já desisti. Porque eu comprei. Eu comprei duas vezes. E daí não era uma tom de pele. E daí ficou aí. E estragou. Então daí eu nem gasto dinheiro nisso. Eu gasto realmente no que eu uso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal. Se você não inscreveu. Já se inscreve. Deixa muito like no vídeo. E até a próxima.